Até sexta-feira, as famílias atingidas pelo ciclone devem receber uma Bolsa Auxílio do Governo do Estado de R$ 2.500. Assunto hoje da colunista de política do jornal Correio do Povo e também da Rádio Guaíba, Taline Opitz. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Felipe, o Governo do Estado está se preparando e trabalha para efetuar o pagamento do auxílio emergencial às famílias atingidas pelo ciclone extra-tropical. Ainda aquele lá de junho, o primeiro e o mais destrutivo, que deixou 16 mortes no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, dia 28. No total, serão 1.726 famílias de 22 municípios gaúchos que serão beneficiadas com R$ 2.500,00 em função dos estragos promovidos pelo ciclone. Esse pagamento, que vai totalizar R$ 4.300.000,00, é referente a uma primeira etapa de um programa que foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa. Justamente em função de esses eventos climáticos estarem cada vez mais frequentes no Rio Grande do Sul, excessos de chuva, de vento e também a estiagem, que marcou muito a cultura gaúcha aqui neste ano, O governo aprovou na Assembleia Legislativa, no dia 12 de junho, um projeto que permite ao governador Eduardo Leite e, claro, aos próximos comandantes do Palácio de Piratini, a possibilidade de pagamento de auxílios emergenciais por meio de decreto. Então, não vai mais haver a necessidade de esses auxílios passarem pelo aval do Legislativo, facilitando, obviamente, o pagamento, reduzindo o tempo para que esses depósitos sejam efetivados. As pessoas que estão numa situação de emergência, claro, não podem esperar. O texto foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa e já está em vigência. E ele incorpora uma iniciativa que é mais ampla, o programa Volta por Cima. Todas as pessoas que serão beneficiadas com esses R$ 2.500,00 agora, na sexta-feira, estão cadastradas e todos os dados podem ser acessados por meio do site lançado pelo governo, que tem o nome do programa, Volta por Cima. A secretária do Planejamento, Daniele Calazans, deixou bastante claro que esta é a primeira etapa do programa e que as próximas que virão vai acontecer um acesso bem mais facilitado. Os beneficiados têm os recursos por meio do cartão cidadão e não há limitações extraordinárias, extras, para que elas utilizem esses R$ 2.500,00 que serão pagos nessa primeira etapa do programa. Então, é muito importante que as pessoas tenham o seu cartão cidadão em dia. Se perderem o cartão cidadão, se não sabem onde ele está, elas podem também conseguir uma segunda via pelo telefone que está lá no site ou também pelo próprio portal na internet. Então, 1.726 famílias receberão R$ 2.500,00 até sexta-feira, nesta primeira etapa. E a gente espera, claro, que esses eventos climáticos não aconteçam num espaço tão curto de tempo como vem ocorrendo até agora. Mas se acontecerem, o crédito vai ser muito mais rápido. Contigo, Felipe.